O cobertaço da campanha do agasalho convidou os gaúchos a levarem para o local doações de agasalhos e cobertores para os que sofrem com o frio. Nesse perímetro da cidade de Porto Alegre, são poucas as instituições que estão abertas num sábado e num domingo para receber doações. O fato do Palácio Piratini estar com as portas abertas demonstra um apoio total e essa iniciativa em relação a esse período tão duro, tão difícil para as pessoas que estão em situação de necessidade. Enfrentar o inferno do gaúcho, na verdade, é um desafio. A nossa campanha está muito bem, nós estamos com quase 800 mil peças já doadas. Agora, com o final de semana que o frio se intensificou, as doações também se intensificaram porque o povo gaúcho é um povo solidário, é um povo que participa, é um povo que, quando nós chamamos, ele vem e ajuda os seus irmãos que mais precisam. Então, mas nós ainda estamos precisando porque tem muita gente precisando, tem muita gente passando frio e nós precisamos levar esse agasalho às pessoas. E os termômetros, marcando menos de dois dígitos durante o dia, não intimidaram quem estava disposto a doar. Eu fiquei pensando como as pessoas de rua podem estar sofrendo e como até pessoas que têm residências não tão boas, que não estão tão bem abrigadas. Então, eu fiz uma faxina do bem no meu armário, na casa do meu pai também, e resolvi vir trazer hoje porque eu acho que a gente precisa pensar além da nossa casa, além do nosso conforto, porque tem muita gente precisando. Fizemos um mutirão interno e com a ajuda do nosso presidente, o César Saldi, a gente conseguiu viabilizar o recurso para converter isso em cobertores para que a gente pudesse distribuir fazendo essa boa ação. Então, a gente fica feliz em contribuir de alguma maneira. O momento foi de praticar a generosidade, mas também de ensinar aos pequenos a importância de ajudar quem mais precisa. Eu disse, filha, a gente tem que levar um cobertor, porque se a gente tem pouco, tem gente que tem menos. Se a gente está morrendo de frio, tem gente que realmente precisa muito mais. A gente veio de lá e trouxemos um cobertor também. A ação era uma chance de a gente demonstrar solidariedade, num momento extremamente difícil para muita gente, que é o período do inverno, com mais frio, temperaturas negativas, enfim. E a gente estava em casa e eu e minha mulher pensamos, puxa, vamos fazer uma limpa em casa e vamos aproveitar e fazer uma ação com a nossa filhinha, trazer ela para mostrar desde cedo que solidariedade é uma coisa que vem de família. Então, a gente decidiu trazer as coisas que estavam praticamente sobrando em casa para poder passar para a doação. Tá ótimo, obrigada. Obrigado. Foi um dia para aquecer o inverno das famílias que vão receber os cobertores e o coração de muitas outras que doaram. Teve até um dos gaúchos mais queridos do Rio Grande deixando a sua contribuição. Vim aqui trazer um cobertor, no final de contas, eu sei que hoje à noite alguém não vai passar frio porque vai estar com o meu cobertor. Então, eu acho muito importante todo mundo se dar conta da importância desse ato. Vim do ar, mexe uma roupa, um agasalho, porque a friaca é uma grande, e olha que tá frio. Então, todo mundo colaborando ali, a gente tá chegando, cada vez mais gente, olha, o pessoal chegando de sacola. A população gaúcha sabe ser solidário, é verdade. E essa oportunidade de vir aqui no Palácio Piratini para trazer um cobertor... Ah, é tudo de bom. Eu tô aqui, já vou largar meu cobertorzinho ali, tá vendo? Mas que bárbaro, né? Eu tô aqui, já vou largar meu cobertorzinho ali, tá vendo? Eu tô aqui, já vou largar meu cobertorzinho ali, tá vendo? Eu sou o amor. Eu tô aqui, já vou largar meu cobertorzinho ali, tá vendo?